Um evento que tem crescido de ano para ano, recheado de ritmos e sonoridades de todos os cantos. De Portugal ao Haiti, de Itália ao Senegal, da Colômbia ao Brasil, de Angola a Cabo Verde. O epicentro do Atlantic Music Expo, este ano a somar a 4ª edição. Uma plataforma para intercâmbios culturais transatlânticos. Um festival de 3 dias, com uma gigantesca dimensão humana e emocional, pelo contacto muito estreito que possibilita entre artistas, agentes, produtores musicais, organizadores dos maiores festivais de música do planeta. 30 showcases distribuídos por diferentes pontos do coração da capital crioula. Workshops, mesas redondas, conferências, feira e encontros de DJs. 40 países participantes, 61 delegados nacionais e internacionais, 52 jornalistas de órgãos de comunicação social, cabo-verdianos e estrangeiros. O cenário perfeito, para profissionais da música, artistas de cabo-verde e de várias latitudes, trocarem experiências e conhecimentos, expandirem os seus contactos e atividades e descobrirem este singular arquipélago crioulo, onde o talento natural está em cada metro quadrado. Um pequeno país insular, mas grande em produção artística e com muita vontade de fazer a sua música voar mundo fora. 就到 essa tela. E então, vamos lá. Até a próxima. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma